E aí moçada do canal Leonardo da Moise, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, cara Hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta que eu curto demais usar Não uso, tem pouco tempo, já tem bastante tempo que eu coloco ela em prática Então basicamente o que você vai ver aqui nesse vídeo é como usar a ferramenta MailerLite Vem comigo! Você é a sua primeira vez aqui no canal, já peço que você se inscreva pra não perder nenhum conteúdo novo que eu colocar aqui E eu, claro, tenho que apresentar pra você o que eu faço Eu faço vídeos sobre estratégias, ferramentas, tutoriais, sobre marketing digital, negócios digitais Pra você melhorar cada vez mais o seu negócio Então presta atenção, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre uma das ferramentas que eu utilizo de e-mail marketing Que é o MailerLite E você, antes de começar, já dá o seu like pra gente, beleza? Vou pular aqui pra tela do computador, olha só É isso aí que você tá vendo na tela E antes de eu entrar aqui na plataforma Eu vou te mostrar aqui dentro do meu site, o que o MailerLite faz Ele faz basicamente a mesma coisa que qualquer serviço de e-mail marketing faz Como o Nitro News, MailChimp, como o Lead Lovers, enfim Você vai colocar lá, vai configurar um sistema pra poder criar a sua lista de e-mails Criar a sua audiência, enviar e-mails pra sua audiência E por aí vai, tudo aquilo que você já sabe sobre negócios digitais O MailerLite, ele aqui, ó Isso aqui foi feito, ó Tá configurado com o MailerLite, tá? Lembrando que eu tô usando aqui o tema Premium WolfWP, se você não conhece ainda esse tema Clica no card aqui em cima pra poder conhecer a aula Onde eu ensino como que configura esse tema no seu blog WordPress, tá? Então deixa eu ir aqui, ó, pra tela do MailerLite Aqui, dá só uma olhada nisso aqui Tem uma parada que é o seguinte Ah, Léo, Nitro News é todo em português E o MailerLite? O MailerLite é em inglês Mas você tem como contornar essa situação Se você utiliza aí o Google Chrome Você vem aqui em cima e traduz simultaneamente Aí, ó, para o português do Brasil E pronto, tá traduzido, tá? Eu vou deixar o meu aqui em inglês mesmo Que eu gosto de usar em inglês E pra você criar a sua conta aqui Você vai clicar aqui em Sign Up Aí ele vai pedir o nome da sua companhia ou organização Nesse caso, você pode colocar o seu nome ou sobrenome E-mail, né, endereço de e-mail E vai pedir pra você criar uma senha E aí você vai, claro, clicar nesse botão azul aqui Pra poder criar a sua conta Eu não vou fazer esse procedimento de criação de conta aqui Porque senão a gente vai perder muito tempo com coisinha de cadastro E eu vou mostrar pouco pra você Vai ficar um vídeo longo e enjoativo Então eu vou logar aqui já na minha conta Pra te mostrar como é que é por dentro Na hora que você logar pela primeira vez Aqui dentro do MailerLite Não vai estar assim que nem o meu Ele vai pedir pra você preencher Tipo um formuláriozinho dizendo O que que você faz Qual é o nome do seu site Ele vai pedir pra você fazer isso Porque a empresa, a plataforma Ela precisa certificar De que realmente você tem um blog decente Que você não tem um negócio tipo Todo avacalhado Que coloque o nome da empresa em jogo Tipo, colocar em risco, sabe? Eles não querem ninguém que queime o filme Mandando e-mail spam Então esse formuláriozinho Que eles vão pedir pra você preencher É justamente pra dar mais segurança Nesse processo deles te aceitarem na plataforma Então você vai preencher Lembrando, a dica que eu te dou aqui é Clica no botão direito aqui dentro da tela E traduz pro português Pra você entender Caso você não entenda em inglês, tá? E o primeiro passo que você fizer Logo que você for liberado aí Que eles liberarem a sua conta do MailerLite Pra usar Você vai vir aqui, ó Clica em cima do seu nome Domains, tá vendo aqui? Domains E você vai verificar o seu domínio Mas antes disso, deixa eu te mostrar aqui, ó Você vai preencher o Company Profile Que é o quê? O perfil da sua companhia É importante dizer pra você Que essas informações que vão estar aqui São as informações que estarão no rodapé do e-mail Quando você enviar Vai estar aquele endereçozinho lá embaixo E tudo mais Tranquilo? Aqui são os default settings, tá? Que também vai ser utilizado no seu e-mail Quando eu criar a campanha Você vai ver que automaticamente Ele vai jogar esse logo aqui Lá dentro da minha criação de campanha Então aqui você vai preencher seu nome O seu e-mail Vai preencher as suas redes sociais aqui embaixo Vai colocar aqui a assinatura do seu e-mail Vai colocar tudo Tudo que você quiser Aqui dentro no default settings Nas configurações padrão E aqui dentro do domínio Você vai ter que clicar aqui nesse botãozinho De adicionar domínio Vai colocar primeiramente aqui O seu endereço de e-mail Então, sei lá Coloca aí do seu domínio Não vale e-mail de gmail Hotmail Tem que ser e-mail Do seu e-mail profissional Tá ok? Contato Arroba Seu site.com.br Lá Então você vai colocar o seu e-mail profissional aqui E ele vai enviar um link de confirmação Pro seu e-mail Depois que ele fizer isso E você confirmar Ele vai pedir pra você fazer as configurações de DNS E aqui é um ponto Que eu não vou repetir pra você Como é que faz Porque eu já expliquei isso Lá no vídeo do Nitro News Então se você Tá com alguma dúvida De como faz isso aqui É só você assistir lá O vídeo do Nitro News Que você vai saber exatamente O que fazer Só que claro Usando os dados aqui Que o MailerLite Vai passar pra você Tranquilo? Tô aqui ó Logadíssimo Na minha conta do MailerLite Como você tá vendo aí Ó Aqui na nossa dashboard Deixa eu tentar aqui ó Aqui dentro Eu não consigo traduzir a página Deixa eu ver se eu consigo traduzir Traduzir pro português Olha lá Tá vendo? Traduzir tudo pro português Então se você aí Tiver dificuldade com o inglês É só você fazer isso daí Nesse caso Eu vou manter O original Então aqui a gente já tem Uns painéis Tipo de quantos inscritos Você tem Nessa conta aqui Eu tenho 55 né Porque foi de uma campanha De um e-book Aqui tem um plano Importante isso daqui Mil inscritos E até 12 mil e-mails Por mês De graça Tá? Então é muito parecido aí Com o limite de e-mails E inscritos do Nitro News Então basicamente É assim que se organiza Aqui no MailerLite Você tem campanhas Que são e-mails Que você envia pra sua audiência Você pega uma lista E manda um e-mail específico Pra aquela audiência Não é automação Tá? É um e-mail específico Você tem inscritos E esses inscritos Eles se agrupam Em groups O que que são groups Aqui no MailerLite? São listas Então no MailChimp Lá você tem lista 1 Lista 2 É audiência 1 Audiência 2 Aqui Lá no Nitro News Você também tem as listas Aqui no MailerLite São groups Ok? Então cada lista Dessa daqui É pra uma coisa específica Então por exemplo A galera que baixou Meu e-book O pessoal que assinou Lá pro blog Pra poder consumir As ferramentas O pessoal que assinou Lá pra poder Assistir o treinamento Expert dos blogs E aí vai É a listazinha Que tá começando aqui Tá bem no início Então beleza Você tem umas métricas Logo aqui Como número de pessoas Inscritas Número de abertura Dos e-mails Olha só que interessante Aqui ó Quantas pessoas Abriram os e-mails Tá vendo? É um público Bem qualificado E as pessoas Que clicaram Então já é Um número muito bom Aqui dentro De subscribers De assinantes Além de grupos A gente pode também Configurar os campos Então aqui eu tenho Campo de e-mail Campo de nome Último nome Empresa Cidade Enfim Aí isso tudo aqui São aquelas tags específicas Pra você enviar lá no e-mail Quando você for mandar um e-mail Pra pessoa Você vai digitar um e-mail Pra várias pessoas Ao mesmo tempo Então você vai usar Merge tag de nome Tá vendo? Olá Nome Né? Essa copia isso daqui E coloca lá no e-mail Tudo bem com você? Aí cada e-mail Vai pra uma pessoa Diferente da outra Com o nomezinho específico De cada uma Deu pra entender legal? Então olha só Aqui você tem mais Algumas opções Que não vale a pena A gente passar por elas agora Mas eu quero mostrar também A criação de formulário Aqui dentro Você consegue criar formulários Nesse caso Lá no meu blog Tem um formulário de pop-up Deixa eu atualizar aqui Pra ver se ele aparece Ele não vai aparecer agora Mas tem o formulário de pop-up Que é esse daqui E tem o formulário do meu e-book Que é esse aqui Que quando a pessoa se inscreve Ela vem preencher Esse formulário aqui Tá? E aí você pega O código embed Eu vou mostrar pra você já Deixa eu continuar passando Sites É uma funcionalidade Que eu não uso muito aqui Até porque É uma funcionalidade Que é mais pros planos pro Do MailerLite Tá? Tem uma coisinha aqui Que você consegue criar No plano free Mas eu prefiro usar O WordPress pra isso E o mais legal Aqui do MailerLite Que são as automações Cara, as automações São fantásticas Eu vou começar mostrando As automações pra você aqui Depois eu mostro pra você Os formulários E aí por fim Eu mostro como é que eu Crio os e-mails de campanha Dá só uma olhada aqui Que interessante Olha só Boas vindas Boas vindas Expert dos blogs E aqui eu vou entrar Olha como é que é Esse funil Deixa eu editar Ele vai abrir aqui na tela E é muito simples de mexer Quando uma pessoa Entra no grupo Expert dos blogs Lembrando Como que ela entra no grupo Ela preenche um formulário Assim que ela der o ok Pra baixar a isca digital Ela vai pra dentro Do meu grupo Expert dos blogs Aí na minha automação Eu configurei Pra assim que a pessoa Entrar aqui Ela já recebe Um primeiro e-mail Que é esse aqui Beleza? Depois de um dia Que ela entrou Ela vai receber Um outro e-mail Da segunda aula Depois de mais um dia A terceira aula Depois de mais um dia A quarta aula Depois de mais um dia A minha oferta Então Tá aqui configurado Funcionando Certinho Essa automação aqui Beleza? Deixa eu te mostrar aqui A criação de formulários Pra gente criar um formulário De contato Basicamente A gente vai vir aqui Em Forms E eu vou clicar aqui Em Create Embed Form E ele vai pedir Pra eu dar um nome Eu vou colocar aqui Formulário Teste Tá aí Meu formulário Save and Continue Aí olha só Isso daqui serve Pra integrar o serviço De e-mail marketing Do MailerLite Lá no blog E aí ele pergunta Pra qual lista Pra qual grupo Você quer levar As pessoas Que se inscreverem Nesse formulário Ou seja A pessoa preencheu lá O formulário Se cadastrou Baixou meu e-book Qual lista eu adiciono ela Eu vou colocar aqui Bom Eu quero que ela venha Pra lista do meu e-book Salva e continua Olha como é que é simples Pessoal Agora ele me traz aqui Pra construção do formulário Eu não quero nada De cabeçalho Eu vou deletar Tá E aqui eu quero Só o e-mail Que já tá aqui Eu vou adicionar Um campo Ó ADD Field E vou chamar Esse campo aqui De name Tá aí E-mail e name Tá Caso eu possa alterar A ordem aqui Eu posso colocá-los Como Obrigatório ou não Ó Esse campo é Obrigatório Salvo E-mail A mesma coisa A gente vai por padrão Tá Então não tem como alterar É isso daí Nome e e-mail Ou e-mail e nome Você que sabe E agora eu vou salvar Esse formulário aqui Que tá pronto E vou clicar em next E vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Aqui agora Tá aí Meu formulário teste Foi criado E agora como é que eu pego O código dele Aquele código HTML Pra inserir Lá no meu blog Tá aqui embaixo Ó Do lado de javascript Snippet Tem html code Eu vou clicar em html code Vou clicar nesse botãozinho Aqui embaixo Ó Copy to clipboard Por exemplo Aqui dentro do wolfwp Onde eu tô agora Eu vou colar esse código Aqui Onde tá escrito Código embed html Eu colo ele aqui Exatamente o mesmo código E vou marcar a opção De adicionar mais campos Porque se isso aqui Tiver desmarcado Ele vai captar somente O e-mail E eu botei lá no formulário Que eu quero captar O e-mail E o nome Então nesse caso aqui Os outros campos Eu vou digitar aqui Na primeira caixa Aqui Eu vou adicionar um campo Pra começar Logo na primeira caixinha Eu vou digitar Isso daqui Fields name Ok E no placeholder Eu vou colocar Insira seu nome aqui Reticências Então é basicamente Isso daqui Eu vou salvar lá embaixo E vai estar tudo funcionando Já Deixa eu te mostrar A criação de mensagens Lá de campanha Que é muito top Cara Essa ferramenta aqui É muito boa Aqui dentro das campanhas Criar um e-mail No MailerLite É muito fácil Vou criar uma campanha Aqui rápida Pra você ver Ó Assunto Esse É um e-mail De campanha Foi Você pode botar uma carinha aqui Se você quiser E tal Ó Quem tá enviando? Leonardo Amoyi Aí aqui tá o meu e-mail E a linguagem O idioma Vai ser o português Do Brasil Tá vendo? E aí eu vou Próximo Conteúdo Qual que seria o conteúdo? Eu vou selecionar aqui agora Eu salvei aqui Dois modelos de e-mail Pra eu poder utilizar Mas nesse caso aqui Vamos supor que eu queira criar um novo Tá? E aqui eu tenho Alguns editores Que eu posso usar Como por exemplo Esse aqui Que é de arrastar e soltar Tem esse aqui Que é só de texto simples Que é o modelinho mais novo Desse outro aqui Então eu vou clicar aqui Nesse drag and drop Só pra você ver Tá aí Ele já abre um layout Muito top Tá vendo? É muito simples De você fazer isso daqui É só você clicar Quero editar isso daqui Clica em cima do cabeçalho E pronto Esse é Meu cabeçalho Aí aqui embaixo Tem um subtítulo Uma coisa assim Tá? Você escreve O que você quiser Ah, quero alterar essa foto Clica em cima da foto Vem aqui Tá vendo? Clica em cima da imagem E seleciona a imagem Que você quer Tá? Você pode selecionar A imagem que você quiser Aqui Ele já vai E troca pra você Muito tranquilo Acabou de editar Você vai clicar Nesse botãozinho verde Aqui Chamado Down editing Se você quiser Ver como é que ficou Você pode clicar aqui No preview mode Ou mandar um e-mail Teste pra você Pra você ver Tá aqui Tá vendo? Ele já simula pra você Como é que a pessoa Vai receber isso daqui Muito top galera Muito top Deixa eu fechar Deixa eu fechar e sair E sair disso daqui Eu vou cancelar Go back Depois que você tiver Criado sua campanha Vai pedir aqui Pra você selecionar Pra quem que você Quer mandar Aí você vai vir aqui Selecionar as pessoas Que vão receber E aí vão aparecer o que? Os seus grupos As suas listas de contato E você pode selecionar Pra qual lista Ou pra quais listas Você quer mandar Esse e-mail Tudo bem simples aqui Eu quero mandar Pra toda a minha lista Tá aqui Eu quero mandar Só pra quem baixou um e-book Só pra quem baixou Outro e-book Enfim Você consegue fazer E aí depois você Confirma Agenda pra enviar Imediatamente Ou agenda pra enviar Depois E pronto A sua campanha Tá criada Cara eu espero Que você tenha gostado O link pra você Conhecer o MailerLite Vai estar aqui na descrição E aproveita Porque é uma ferramenta Incrível Gratuita Que você consegue utilizar Não vai precisar Principalmente pra você Que tá começando aí Que não tem grana Pra gastar Com um negócio De lead lovers Com Builderall Nossa essa Builderall Pelo amor de Foge de negócio De Builderall Pelo amor de Deus Gente Eu particularmente É uma opinião minha Tá Aí se você gosta Eu respeito a sua opinião Mas eu não gosto De Builderall Eu não gosto De Builderall Ok Não recomendo pra ninguém Eu acho que você pode Começar de forma gratuita Com ferramentas incríveis Como essa daqui Bom Se você curtiu Se você curtiu Mesmo Dá o seu like Compartilha esse material E me ajuda a divulgar Um grande abraço Pra você A gente se vê em breve Nos próximos vídeos Tchau 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 I know you It's too late To criticize We're never late To get the price It's time to take it easier It's time to